Essa primeira ação da Lava Jato, esse desdobramento, vai fazer com que muito mais coisas surjam a partir daí. E aí muitas pessoas estão alegando aqui que isso é apenas uma delação, que não se pode estar se sustentando em uma delação para um pedido de impeachment, uma delação que os mesmos que falam que não vale nada, mas defendem quando uma delação embasa um processo que deu cadeia para Cabral, que deu cadeia para Pesão, que embasou o seu impeachment, dizem que isso é válido. Para os outros, tudo. Mas para eles é sempre quando lhes convém. E eu acredito que esse pedido de admissibilidade seria importante para que a Câmara pudesse fazer oitiva das pessoas que estão envolvidas, até o Marcelo Traça, oficial, Ministério Público, para participar de tudo isso, e assim nós podermos fazer o nosso papel de fiscalizador. Vocês percebem que o modus operandi que era feito, que também é muito detalhado, é algo assim que realmente causa ojeriza no cidadão. E eu fico assustado como que tem pessoas, obviamente são ligadas ao governo, que podem defender esse tipo de conduta. Pessoas que tinham contratos de empresas de ônibus, sabiam que o governo atrasava os pagamentos porque queria o recebimento de propina, e aí, diante disso, eles tinham que repassar os 20%, só que para não perderem essa fração, esses 20%, eles superfaturavam, colocavam que eles tinham atendido mais idosos, mais deficientes físicos e mais estudantes. E assim, quem pagava por isso? Nós, os pagadores de impostos. Eu fui para Brasília hoje, eu fui para Brasília hoje para um compromisso meu, eu tinha uma agenda à tarde com o presidente, eu deixei de ir para estar aqui sabendo que muito provavelmente esse pedido não vai passar. Esse pedido não vai passar. Porque nós sabemos como a base está à mercê do prefeito e que as pessoas que estão aqui, que são os comissionados, que vivem de seus carguinhos, e muitos deles até são funcionários fantasmas, e vocês podem ter certeza que se não passar aqui hoje, o judiciário vai caçá-lo. Porque Rodrigo Neves... Rodrigo Neves... Rodrigo Neves tem foro privilegiado. Então ele já está sendo investigado, esses autos já estão na segunda instância. A partir do julgamento na segunda instância, caso condenado, ele se torne inelegível e ele será caçado. E nosso município poderá finalmente respirar para que possamos fazer uma eleição com pessoas que estejam comprometidas com o horário público. Comprometidas com os serviços que são ofertados à população e não com seus próprios carguinhos e não com seus próprios bolsos. E mais, a Lava Jato vai chegar mais ainda no nosso município e eu tenho certeza que muita gente aqui vai acabar em cana. parece que vai passar a minha assistência. Obrigada, a Lava Jato! A Borda!